Música Estamos em Cutelo Capado, na Ilha do Fogo. Delmira Gonçalves faz parte de uma comunidade que tem como principais atividades económicas a agricultura e a criação de gado. Há 18 meses que a jovem de 28 anos trabalha na cooperativa de queijo que leva o nome da localidade. A organização nasceu para encurtar o caminho entre a produção, a transformação e a venda do queijo. O trabalho de uma cooperativa é importante para a nossa família. Nós, de zona, ficamos mais perto, educataria louca para o outro local e também para aqueles pastores ficarem direitos também. É importante para esse modo de ter que se desistir de leite, ter que levar para o mercado, logo ter ficado muito mais. São quatro as funcionárias que trabalham na linha de produção. A pasteurização é que determina a qualidade do produto, mas o projeto aposta no rigor em toda a cadeia de produção. A cooperativa tem na calha criar uma área de pasto própria para poder garantir o alimento dos animais em períodos de seca e aumentar a qualidade do leite e, consequentemente, do queijo. Onde o queijo está a trabalhar, o queijo está a fazer? na qualidade do queijo, na sua quantidade que existe ali na ilha. Então temos de fazer tudo de melhor para que haja um destaque na produção de queijo. A organização valoriza a produção sustentável, priorizando a utilização de leites de cabra criadas de forma livre em pastagens, sem uso de hormonas ou aditivos químicos. Todos os criadores de gado são sócios da cooperativa. Júlio César Centeio tem 33 anos, dos quais 15 na agricultura e criação de animais. O jovem tem 40 cabeças de gado. Por fazer parte da associação, preocupa-se somente com as condições de pasto e a saúde dos animais, deixando a parte comercial para a organização. Eu estou a fazer para queijo, que é de droga, que é de venda. Aí eu vou ficar no meio, do leite, e do leite eles pagam. E me preocupa-se com isso. A droga estava a ver que tinha alguém para comprar nós. Neste momento, com os parceiros, já conseguimos montar uma câmara de cura. Estamos a trabalhar a nível dos criadores para a quantidade de leite também. e também pensarmos que antes devemos também preparar uma formação para podermos saber todo o conteúdo do queijo curado, o que vai ser necessário. Uma boa formação para podermos também produzir um bom queijo curado para ficar-se calhar como referência na ilha. Em Campana de Cima, esta atividade faz parte da paisagem do dia-a-dia. Os tubérculos são os produtos mais cultivados nesta zona. Os produtos escolhidos hoje serão levados para a cooperativa. Lá são transformados em farinhas de mandioca e batata e insumos para pratos típicos de Cabo Verde. As mulheres de Campana fazem tudo à moda antiga. Pretendem agregar à produção o caráter cultural com o intuito de incluir esta atividade no circuito turístico da ilha. Uma prática que se insere no projeto Terra de Valor que tem como principal foco o empoderamento feminino na comunidade. na casa em que se viveu, fazia pira, fazia farinha de batata. Então, aquela comparativa de ajuda, quando vem com as mulheres que já comecei a trabalhar na área, já me aprendeu. E ela virou mais uma fonte de rendimento para mim. Então, como muita gente, a gente é importante, mas muita gente tem empreendedora, mas deve aprender. Cada vez mais uma bebê bate a prenda. E para o dia a dia, pode desenvolver a capacidade. A minha vida mudou tudo. Para a forma de formar a guitarra de valor de ano, ter mais conhecimento. E depois me prende e valoriza a agricultura. Me prende e trabalhe mais melhor na área. Depois, com essa cooperativa agora, já me cria mais autoestima. Os produtos são comercializados localmente e também têm sido promovidos em feiras, eventos gastronómicos e turísticos, destacando a diversidade e a qualidade dos sabores e produtos locais da Ilha do Fogo. A Ilha do Fogo, como a Ilha também de Santiago, que apresenta caratteristica claramente diferente, mas são caracterizadas principalmente por agricultura que poderia ser biológica, quase, totalmente, de produtos e de lotamento pequenos rispito a outros países, onde se poderia realmente valorizar o patrimônio ambiental, natural e cultural da Ilha. Então, achamos que, com outras intervenções deste tipo, estimulando os grupos que já têm, naturalmente, a se juntar nas cooperativas e produzir, digamos, modificando um bocado o conceito de agricultura industrial, que aqui, se calhar, poderia não ser necessário, mas valorizando e diversificando a produção. A organização em cooperativas foi a forma encontrada nas comunidades periféricas da Ilha do Fogo para garantir um escoamento da produção e uma distribuição justa e igualitária dos rendimentos aos produtores. Cabe às cooperativas abrir mercados, garantir a distribuição, ao mesmo tempo que procuram preservar e valorizar as tradições e a sustentabilidade de quem produz. do Fogo do Fogo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma